Olá, bem-vindos a mais um Cozinha no Kunani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso recheio de chocolate sem ir ao fogo. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 200 gramas de manteiga ou margarina, meia lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Aqui na batedeira eu vou colocar a manteiga ou margarina e o leite condensado. Vou bater até ficar um creme esbranquiçado, mais ou menos 2 minutos. Vamos lá? Olha como que fica. Agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. Mexe um pouquinho para não fazer sujeira na cozinha de vocês. Agora eu vou bater só para misturar os ingredientes. E por último o creme de leite. O meu creme de leite está bem gelado. E bata mais um pouquinho só para misturar. Prontinho. Já bati. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como que ele fica bem firme. E depois que for para a geladeira ele fica mais firme ainda. Vou ajeitar as coisas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Eu gosto de rechear os meus bolos com ele assim. Eu terminei de bater, eu já gosto de rechear ele. Por quê? Porque quando ele for para a geladeira ele vai ficar bem firme e fica muito difícil de espalhar no bolo. Então eu prefiro rechear os meus bolos com ele assim. Tirei da batedeira já recheio. Esse recheio eu uso muito em tortinhas, bolo no pote, bolos recheados, pavês. Ele é maravilhoso pessoal. Vocês vão adorar. Ovos de páscoa, panetone. É muito gostoso. A durabilidade dele é de 5 a 7 dias na geladeira. Vou mostrar de pertinho. Olha isso. Que delícia. Isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos.